Boa tarde, pra você que está ligando o seu televisor agora. Estamos de volta, e a enquete bombando aqui, a mulherada brava, hein? Teve uma que daqui a pouco nós vamos ler aqui o que ela mandou, eu já fiz uma prévia aqui. Tony, eu apanhava do marido igual tamborim na mão de bêbado. Aí teve um dia que ele deu um soco, eu defendi e dei uma de direita no queixo dele, a dentadura pulou longe. É isso aí, minha senhora! Oi, Tony! Tudo bem? Tudo bem, minha senhora, como vai? Beleza? Bom, eu sofri agressão. Eu sofri agressão também, mas não deixei barato. Todas as vezes que ele me bateu, ela se defendeu, foi pra cima e nocauteou o cara. Depois que sentei a mão na boca dele, tô traduzindo aqui, ele aconteceu o quê? Ele parou de me agredir. Calma, gatinho! E aí, mas não necessariamente nessa sequência. Cara, essa daqui aguentou, né? O cara batia, chegou uma hora, porque o primeiro soco que você dá na boca do cara, que o cara sente a boca quente, ele já afasta e fala, opa, o melado tá descendo. E você vai pra cima e dá um segundo de direita embaixo do vendedor de lavagem do cara? Ah, filhão, na hora! Tá legal! Já era! Vamos falar aqui da RD Óticas? RD Óticas. E você que acompanha a gente sabe disso, né? Olha, São José dos Campos, hoje, né, conta com maior variedade de óculos de grau, óculos, lentes de sol, enfim, não importa. Lentes de contato também e diversos modelos de qualidade na RD Óticas em São José dos Campos. E não fica só por aí, não. Não para só em óculos. A RD Óticas também oferece relógios e semi-joias, viu? São produtos de qualidade, com preços que cabem no seu orçamento. A RD Ótica tem laboratório próprio e isso ajuda, porque os seus óculos ficam prontos em 30 minutos. E você, aproveita, fica ligado também nas redes sociais, viu? Porque a RD Ótica sempre tem promoção, todos os dias tem promoção por lá. Rua 7 de Setembro, número 312, no centro de São José dos Campos. Chegando lá, procure as atendentes. Uma mais linda que a outra e mais simpática, gentil, para atender você, aposentado e pensionista. Aproveite. A RD Ótica fica no calçadão da Rua 7. A Polícia Civil está à procura desses caras aqui, ó. Esses caras estão sendo procurados. Eu mostro o cara, parece um Vale Urgente aqui, né? A polícia está procurando esses caras aí, ó. Ele parece que é foragido do CPP ali de Tremembé, pelo que eu vi, né? Então, quem souber o paradeiro desse cara, entre em contato com a Polícia Civil, né? É o Miqueias... Qual que é o Miqueias aí? É o Miqueias Roberto, é um deles, né? O Miqueias Roberto, tá bom? De camisa vermelha, é esse aqui que é o Miqueias. E o outro que vai aparecer na tela pra você aí, esse aqui, é o Rogério dos Santos Gouveia, de camisa amarela. Quem tiver qualquer informação a respeito desses dois indivíduos aqui, é um pedido da polícia. Entre em contato através do telefone 181. Sua identidade será preservada. É um pedido da Polícia Civil que esses dois indivíduos, segundo a polícia, são de alta periculosidade e estão sendo proibidos. Aliás, estão sendo procurados. Escrito aqui, ó. Procurado por homicídio. Esses dois aqui é um pedido da Polícia Civil que a gente peça a sua ajuda aí. Tá feito aqui o pedido, né? Tá respondido. Vamos às participações. Coloca aqui pra gente. Covardia, Tony Blade. Coloca ele pra lutar com um lutador de MMA. Pra ver se ele é bão mesmo, né? Vamos ver se ele é o fera. Isso é um bichão mesmo, hein, doido? O fera. Abraço, Tony. André Luiz, de São José dos Campos. Obrigado, André, pela sua participação aqui no nosso programa. A galera é brava pra caramba. Por quê? Ninguém quer ver a agressão. Você pode até ficar revoltado. Todo mundo fica e ninguém tem sangue de barata. Mas não precisa agredir, né? Não precisa bater em ninguém, né? Sei lá. Sepa, larga, pô. Não deu certo, abandona. Larga. Bom, homem quando é covarde, não precisa de motivo. Ele chega em casa e fala, hoje eu cheguei em casa, tô afim de quebrar o pau. Hoje tô afim de sentar a mão na boca da mulher. Mas isso tá mudando, viu? Tá mudando porque a mulherada hoje não tá dando mole, não. Essa daí foi pego de surpresa lá. Existem os casos diferenciados aí, né? Que os homens agridem as mulheres. Aí teve uma aí que o cara batia na mulher, depois ele foi até a... Ele chamou a polícia, quando chegou perto da polícia, a mulher saiu de lá, ainda cravou a faca nas costas dele. Que ódio, hein? É brincadeira um negócio desse? Tá na hora da gente ir embora. Muito obrigado a todos vocês. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. A todos um excelente final de semana, a toda a nossa equipe. Eu volto segundo. Um grande abraço.